Oi gente, voltei para mais um vídeo do Carlos Caio 2015 E aqui eu estou mostrando o jogo Call of Minimity Que eu já coloquei um vídeo dele no Youtube já Tá no meu canal E me ajuda se inscreve no meu canal, por favor Estou te implorando, mano Quem vai ver esse vídeo que eu estava vendo, mano Agora eu vou começar o jogo no nível 10 aqui E eu vou mostrar o que eu gosto do jogo tudo Base, Star Game, outras coisas Eu já liberei muita coisa Dá pra ser aqui, ó Menos azotes Mas eu vou com uma caquinha Agora eu vou começar o jogo, né Vamos no duelo Eu vou perder já que os caras já começam no... Nível... Red Sea Aí deu erro A internet Pegou Ih Nível o que Essa é uma fase que é boa É, tá, é uma fase que eu faço Achei o carto O cartão Achei o cartão Achei o cartão Ano Achei eu o cartão Pronto, 1x0, tá de 5x4 né? Olha os caras no rack mano! Os caras estão usando o rack! Os vagabundo... Matei! 3x3, 3x3! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Corre cara! Manico, tampinha! Vamos embora, vamos embora! Vamos matar? Caraca mano, caraca! Vamos lá! 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 Eu matei duas vezes! O rack não é muito bom não! Deve começar agora! Vou usar o rack! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah meu Deus! Suicendo! E ele ganhou né, com certeza Agora eu vou apelar para o lado dele Eu acho que eu não vou usar aquela arma não Será que é ele de novo? É que vai ele? Ai meu Deus! Dois livros mais do que eu Não, dois mais do que eu não Dois que eu quei caro Ai meu Deus, não é só fazer nada Só com medo não Agora que está pior Um hack É obra de hack, você é bosta Não, não, não Então, não estarei Eu vou atirar 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 O que? Peguei Eu sei que vou morrer. Não, 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 ele durou. Não tem jeito. Trem. Trê mano, não bate, trem. Aqui ó. Pera aí, ah. Ih bugu, 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 deu lag, deu lag, eita. oi mano ok eu tapei dois nele não sou nada dois tiros nele hack hack é velho vou usar hack pra matar os hack eu vou ter que morrer esse homem morrer rapai tem jeito não tem jeito não mentira até hoje eu não sei o que que é esse guio ah sei 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 to com o braço doendo gente eu to deitado eu to com um pouquinho grande diamante se trai ali essa bosta eu to deitado com 40 até agora eu to deitado também que eu gostei e se inscreve no canal to indo falou tchau 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 tchau